E aí galera, beleza? Se liga aí galera Isso aqui galera, ó Já fiz um filme aqui de perto aqui, ó Eu gosto de bater na ferida Do Criticoso Ó, tá de cabeça pra baixo aqui O nome está Aqui, ó, certo? Isso aqui pessoal, tá bem novinho Assim, ó, filma de perto pra pegar O brilho, tem a luz aqui Também no clareio, aqui, visto lá, ó Espelhozinho, tão vendo, ó Tem novinho, ó Filé, né, ó Ao contrário Ah, o cara é da skin, né, burro, não sabe fazer nada Mas eu quero ver quem é o profissional Que vai pegar uma fechadura toda Enferrujada, baqueada, como essa aqui Era do lixo, ó, é do lixo E fazer um serviço desse, ó Ó, a porta agora A porta também era toda fodida Dei uma pintura de cinza Pra tirar o marromeno, agora aí o naipe, ó Se liga do naipe, ou seja Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom